Live Mundial FM Levando em consideração o problema da pandemia, a situação de muita gente, o desespero, a morte de pessoas, de inseridos da gente. Por exemplo, hoje eu cheguei lá no escritório e um advogado amigão da gente lá tinha morrido. Eu pensei em trazer para vocês aqui uma pessoa para esclarecer vocês e deixar vocês por dentro, ponto a ponto, se acontecer uma desgraça dessa. Ou seja, um óbito. Ninguém quer que aconteça. Mas na verdade acontece, aconteceu para mim a semana passada. E a gente fica perdido. E eu trouxe um especialista, o doutor Rony. E mais, além de ele ser administrador de empresa, e gerir uma empresa muito forte no ramo funerário, chama ARC, que você falou o teu nome aqui. ARC, sim. Primeiro ele vai falar com vocês, vai falar sobre a empresa dele e depois a gente volta lá. Fala alguma coisa. Boa tarde, boa tarde doutor Carbone. Fala teu nome inteiro, Rony. Sou Rony Cassimiro Vieira. Agradeço aí pelo espaço para a gente poder bater esse papo e orientar aí a população. E apresenta e manda um abraço para o teu pai lá que está escutando a gente. Um abraço para o meu pai, Caetano José Vieira. E a tua mãezinha? Minha mãe, Ana Lúcia. Um abraço também aos sócios, o Oswaldo Pereira e o Alexandre Arce. Rony, explica para mim qual é a estrutura tua e o que se oferece de serviço. Vamos imaginar que morreu alguém da minha família e eu preciso de alguém para me ajudar a tocar essa situação. Diz aí. Perfeito. Bom, o grupo Arce é composto por algumas empresas, são quatro empresas dentro do grupo. A primeira é a funerária Arce, a segunda é a Funeral Sul, a terceira é Funeral Morumbi e a quarta é Arce Assistencial. Dentro dessas empresas, nós fazemos aí todo tipo de serviço funerário, tá? De A a Z. Ou seja, a gente faz, dependendo aí do caso, né? A gente consegue tratar desde a remoção, fazer todo o translado do falecido. A gente consegue também fazer os trabalhos clínicos, né? Porque dentro da nossa estrutura nós possuímos duas clínicas para fazer toda a preparação, que é a higienização do corpo, tamponamento das vias, necromaquiagem, ornamentação e também procedimentos técnicos como a tanatopraxia. Eu liguei para a tua empresa lá, puxei no Google, não sabia nem quem era você lá. E de repente veio uma jovem lá, me atendeu muito bem e ganhou o meu serviço. E começou a me ensinar. Então me fala, primeiro contato com a pessoa. Eu ligo lá para você, olha, eu estou com uma situação assim, minha mãe morreu. O que eu faço? Não, perfeito. O primeiro atendimento para nós é o mais importante, assim como também para a família, tá? O nosso primeiro papel é orientar a família, é um trabalho de assistência familiar. Então assim, na maioria dos casos a família, ela pode até ter a noção do que ela quer fazer, mas ela não sabe se isso é o melhor ou se o procedimento, qual o procedimento correto a se fazer, tá? Então a partir do momento que entrou em contato com a nossa empresa, a gente faz todo o trabalho de orientação, ou seja, a gente faz uma pequena pesquisa, né, com a família perguntando o que ela pretende fazer, se ela já tem ideia de alguma coisa. E assim a gente começa a trabalhar algumas opções mostrando para ela o que é melhor. Olha, então no meu caso aqui, que é de muita gente, a pessoa que faleceu lá era minha mãe e ela passou pelo Instituto Médico Legal. Como ela caiu numa clínica de idosos, eles acharam que podia ser maus tratos e não quiseram dar o atestado de óbito. E aí eu fiquei perdido. Primeira coisa que eles falaram era ir numa delegacia. Por que tem que ir na delegacia? É, porque sempre quando é uma morte com alguma suspeita, né, suspeita de, nesse caso de maus tratos, ou um exemplo, quando sofre algum acidente de trânsito, ou qualquer outro tipo de morte suspeita, tá? Tem um procedimento a se fazer. Então, um dos procedimentos é um BO, na maioria dos casos há uma investigação também. Então, assim, a burocracia é um pouquinho maior. E dentro disso, também é uma das premissas para que as famílias entrem em contato com uma empresa especializada para que elas possam orientar o que deve ser feito. Então, vamos lá, Rony. Então, aí eu achei legal, porque vocês já falaram para mim, olha, a delegacia que tem ali é tal delegacia, mas ela está com flagrante lá. Então, se você for lá, vai dar trabalho. Eu estava atendendo na outra delegacia do lado, que é mais ou menos uns 10 quilômetros de lá. Essa informação é importante para a família, porque se você for para a delegacia que está no flagrante, você vai ficar, flagrante é um processo de crime que estão fazendo, que é alguém que cometeu um crime bárbaro lá. Então, lá não está funcionando. Então, vocês já têm um contato, já sabem qual a delegacia que está funcionando, e às vezes a delegacia do BO não é aquela do local. Pode ser de outro lugar. Como é que você consegue essas informações? Assim, pela estrutura, né, onde tem o grupo, pela quantidade de funcionários, é uma empresa que possui um relacionamento muito grande no mercado. Relacionamento com prefeitura, com delegacias, com as agências da prefeitura. Então, normalmente, a gente está sempre em contato, né, com esses principais órgãos que fazem parte do nosso processo. Então, assim, pela quantidade de atendimento que nós temos diariamente, é normal a gente estar o tempo inteiro conversando com a prefeitura, ou com algum agente da prefeitura, ou com pessoas da polícia. Então, a gente sempre sabe o que é melhor, onde é mais rápido para a família ir, e muitas vezes nós acompanhamos também a família. Vibe Mundial FM A rádio que muda a sua vida Vibe Mundial FM A rádio que muda a sua vida Amém.